Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é revolução Rapaz de clichê, cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver Sangue! Aí rapaziada, vem pra cá, vem virar Nossa, quase caí duas vezes Sabe o que é rapaziada? Bora, bora, faz uma palma Você já sabe qual é Você sabe que a rima é elaborada Prefiro o Bradesco Porque minha economia na caixa é baixa Tá ligado parceiro? Minha rima é de primeira Os caras falam Vem tranquilo, mano Só vem tranqueira Tá ligado parça? Não é só o caminho Vem tranqueira Mas tá ligado parça? Aqui só vem tranquinho Tá ligado parça? Aqui cê é um menino Eu sou ninja Se você me tocar Cê sabe parça Aí vem tranquinho Aê! Tá ligado? Cê não sabe Arrombado Tá ligado? Que eu te corto agora Com um sabre Sou ninja Tá ligado? Eu sou assim Sou indiano E tá ligado que eu te mato mano É agora a causa do seu Cê viu as ideias desse cara Com caixa e sem se intimida É tanquinho reparando em barriga de homem Cê tá ligado? Cê é trouxa Olha, sua rima é rara Porque ao invés de tanquinho Hoje eu vou lavar tua cara Eu esqueci a rima Até cê vai ganhar Só que da sua vó Eu nem vou te superar Eu sou tranqüilo nocivo E isso é verdade Não é sana loucura É louco na sanidade Não sei se você pega Essa se já perdeu Se é questão de rima O caixa já prevaleceu Esse daqui é o DIN Falou de caixa econômica Só que sinceramente A sua rima é atômica Pode ficar tranquilo Entende se é cuzão É caixa baixa conexão Batalha do São João Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do DIN Barulhos, barulhos pro caixa baixa E aí, tem gente que não tá botando em nenhum, mano Sem maldade Barulhos pro DIN Barulhos pro caixa baixa Levanta uma mão e segura pro DIN Levanta uma mão pro DIN Aqui, rapaziada Minha direita Eu quero mandar um DIN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E aí, rapaziada Levanta uma mão pra quem gostou mais acima do caixa baixa Aqui, a minha esquerda, certo? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 Sai, DIN Vai ficar, tá invicto Por uma mão, DIN Nossa, por uma mão Tá zoando E aí, rapaziada Vamos focar, mano Por favor Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Nada está perdido Aí, aí, aí Você tá no meio da malandragem Não adianta correr Você vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Eu vou matar e ele vai morrer Eu vou matar e ele vai morrer Aqui é resistência Eu vou ficar e ele vai correr Pode ficar tranquilo, não é tranqueira Cê falou de tanquinho, é varal Eu flor ratoeira, essa você não pega O seu radão de varal Se é questão de rima, cê não mantém o alto astral Pode ficar tranquilo, que isso a rima afeta Você veio com a metade, o caixa é completa Só que cê tá ligado, cê falou de dinheiro Se é questão de caixa, eu não me vendo Eu sou verdadeiro, fazendo frio Olha só na moral, eu sou golpista O meu foco é roubar o banco central Mas nunca, eu vou além Eu gosto de roubar de quem tem Mano, cê não entende a rima que é elaborada Você fala de tanquinho, sua mente tá trancada Cê tá ligado, porça, que é um só caminho Oca índio, mano, cê fudeu porque eu sou índio Tá ligado que eu sou gênio índigo Eu te bato agora, seu arrombado, cê é um mendigo Cê tá ligado que eu te mato, pode pá Eu sou índio, mano, cê sabe que eu sou tupinambá Tô tupinambá com a camisa do Oca Você se top no bar porque cê gosta de coca Aê, cê tá ligado, você pegou a referência, mano É foda nessa fita agora, na assistência, mano Agora, foda-se A gente bate até um calafrio no doeste É isso, rapaziada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do caixa baixa Uou Din Uou Caixa baixa Uou Din Uou Levanta uma mão e segura pro caixa baixa Vai lá Calma, 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 que cê não gritaram antes Uma mão só pro caixa baixa, rapaziada Um, dois, três... Quatro É terceiro Oito mãos pro caixa Quase estou vendo, mano Levanta uma mão só pro Din, rapaziada Um, dois, três, quatro... Terceiro round Aqui, irmão Três, sete... Terceiro round Terceiro round É isso, mano Ai, terceiro Ai, terceiro Terceiro Aê, se me tirar mais, vem pra trás, rapaziada Cora mesmo, cola mesmo E aê, batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes e a mais braba da cidade Sou tapa de qualidade, sou tapa de qualidade Mata, 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 mata Eee, cê achou que eu estava derrotado Cê não me conhece, vem tranquilo e não afobado Cê tá ligado, olha só, pode pá Mano, isso aqui lá não tem pangeia Como eu vou te responder, mano, cê nem me dá ideia Aê, fica foda de responder Você é limitado, cê não consegue fazer o verso improvisado Cê tá ligado, olha só, pode pá É o primeiro MC que sozinho não consegue treinar Eu tô treinando, olha só no proceder Quer saber se eu não atacar, cê não vai responder Cala a boca arrombado que dá dó Se você não sabe, o movimento não depende de um só Aê, cê tá ligado, mano, improvisação Cê sabe que o movimento nessa porra é união Mas não, se eu não atacar, cê não vai responder Quem faz a batalha boa é eu e não é você Eu não dependo de você pra fazer a batalha boa Cê depende só de mim porque eu sou atalhador Cala a boca que meu talento é único É a mesma coisa que dá só Puta, errei, mas tá ligado o que eu faço No embaraço aqui no improvisado Cê sabe seu arrombado, mano, cê é um desgraçado Cê vê que contradição desses Vai meu, eu tenho dó, eu tenho um flow único Cê não falou que o movimento não é um só Contraditório do caralho Sinceramente nas minhas palavras eu nunca caio Já falei arrombado, meu som é único É a mesma coisa que não dá valor pro beatmaker Ele só aplaude o músico, tá ligado? É um elemento, cê sabe, arrombado Rap é 50 por 50 por 6 Aê, muito barulho pra essa batalha, sem maldade Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oh, melee Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do caixa abaixo Barulhos, barulhos pra quem gostou mais das rimas do G Caralho, cês tão fodas, cês tão querendo mão nessa batalha, hein Vai, levanta uma mão e segura pro caixa abaixo Por favor, caixa abaixo Uma mão só Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze mãos Levanta uma mão e segura pudim Pudim, rapaziada, aqui ó Pudim, pudim Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, caixa abaixo na próxima fase E aí